Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo De Suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Senhor, meu Deus, a Ti elevo a minha alma Em Ti confio que eu não seja envergonhado Não se envergonhe quem Te põe Sua esperança Mas sim quem nega por nada a Sua fé Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo De Suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Lembra, Senhor, o Teu amor, fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo De Suas angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos nesta noite em torno da mesa da Eucaristia Para celebrarmos juntos os grandes mistérios da nossa fé Reconhecendo o infinito amor do Senhor por nós Amor este que levou o Senhor a entregar a vida na cruz Pela nossa salvação Reconheçamos também os nossos pecados As muitas vezes que ofendemos o Senhor com a nossa ingratidão Para não reconhecermos a Sua presença em nossa vida Supliquemos com toda confiança a Sua misericórdia Senhor, que fazeis passar da morte para a vida Quem ouve a Vossa palavra Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra, para atrair-nos a vós, tem de piedade de nós. Ó Cristo, vem de piedade de nós, Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz. Vem de piedade de nós, Senhor. Vem de piedade de nós, Senhor. Vem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vemos pela saúde de Pedro Henrique. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações Marinhas, ouvir-me, povos distantes, prestaria atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará Vossa justiça. Minha boca anunciará Vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em Vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde e salvai-me. Minha boca anunciará Vossa justiça. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois justo, defendei-me, escutai-me, escutai-me, ó meu Deus das mãos dos ímpios. Minha boca anunciará Vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em Vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará Vossa justiça. Vossa justiça e Vossas graças incontáveis. Vós me ensinaste desde a minha juventude. Vós me ensinaste desde a minha juventude. E até hoje canto as Vossas maravilhas. Minha boca anunciará Vossa justiça. Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve, ó Rei, obediente ao Pai Vós fostes levado para ser crucificado. Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor. Um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu também disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este santo evangelho que nós escutamos, apresenta para nós algumas figuras bem interessantes. Nosso Senhor sentado com os seus discípulos em uma refeição. Sentar-se à mesa para uma refeição significa ter intimidade, significa ter proximidade. Ninguém se senta à mesa para comer, para fazer uma refeição se não tem intimidade. Sentar à mesa com alguém, fazer uma refeição com alguém, significa ter intimidade com esta pessoa. Ou então, este grupo de pessoas que se sentam à mesa, já terem antes constituído esta intimidade entre si. Jesus estava à mesa com os seus discípulos, mas tem uma figura que se destaca de uma maneira muito negativa. Judas Iscariotes, o traidor. E o que significa isto? Olhando para a realidade da nossa vida, o que significa esta figura? Figura de Judas Iscariotes e o que ele fez? O que significa isto? O que significa a traição? Judas também era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Jesus estava à mesa com o Senhor. Portanto, convivia, tinha intimidade. Mas o que foi que Judas fez? Judas, mesmo tendo intimidade com o Senhor, mesmo compartilhando com o Senhor a convivência, estando sentado naquela refeição com o Senhor, Ele não acolheu dentro de si, não acolheu internamente aquilo que o Senhor propunha. Não acolheu a sua vontade. Não acolheu o seu projeto. Portanto, a traição significa, antes de tudo, isto. Significa rejeitar a vontade do Senhor. Portanto, antes da traição se tornar efetiva no agir, ela já aconteceu internamente. Já aconteceu a partir do momento em que a vontade do Senhor foi rejeitada. Já aconteceu quando o seu plano, o seu projeto não foi acolhido. E nós olhamos para a figura de Judas com um olhar negativo até repulsivo por causa da sua traição. Mas isto que Judas fez, infelizmente, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós podemos também fazer. Infelizmente, tantas vezes nós fazemos. Olhamos para a figura de Judas com tanta repulsa. Mas, infelizmente, muitas vezes nós também fazemos assim. Quando? Quando nós também não acolhemos dentro de nós a vontade do Senhor. Quando nem sequer escutamos a sua palavra. Quando nem sequer reservamos tempo para escutar o Senhor. Para saber o que é que o Senhor propõe para a nossa vida. Quando nós assim fazemos, nós estamos também o traindo. Estamos também traindo o Senhor. Ou seja, quando queremos realizar as nossas coisas, as nossas vontades. Quando queremos viver apenas com as nossas ideias. Apenas com aquilo que temos na cabeça, com as nossas ideias. Quando queremos viver do nosso jeito. Quando queremos fazer tudo do nosso jeitinho. E esquecemos de ouvir a palavra do Senhor. De acolher a sua vontade. Quando assim nós agimos. Quando assim fazemos. Fazemos tudo do nosso jeito. Da nossa maneira. Do nosso jeitinho. E esquecemos de acolher o projeto do Senhor para nós. Nós também o estamos traindo. Fazendo a mesma coisa que Judas fez. Negando o Senhor. O traindo. Pois nós também fomos chamados pelo Senhor. Para viver junto dele. Para viver em comunhão com ele. Tendo intimidade com o Senhor. Portanto, ter intimidade com o Senhor. Significa viver a cada dia junto dele. Viver a cada dia em comunhão com o Senhor. Ou seja, aquilo que nós fazemos. Deve corresponder aquilo que o Senhor quer para nós. O nosso agir deve corresponder à vontade do Senhor. Não corresponder tantas vezes à nossa vontade. Ou aquilo que nós simplesmente acolhemos. De tantas vozes que chegam até nós. Mas que não é a voz do Senhor. Que não é a sua palavra. Felizmente, nós escutamos tantas e tantas coisas. Tantas e tantas ideias. Que chegam até nós. Que entram pelos nossos ouvidos. Que chegam até o nosso coração. E que nós achamos bem mais bonitas. Bem mais interessantes. Bem mais atraentes. Bem mais agradáveis de ouvir. Do que a vontade do Senhor. Do que a sua palavra. E nós vamos acolhendo. Nos enchendo. De tantas coisas. De tantas ideias. Que chegam até nós. E que nós pensamos. Que para nós é o melhor. Que nós pensamos que para nós. Será melhor viver desse jeito. Será melhor viver desta maneira. Será melhor fazer estas coisas. Foi isto que Judas fez. Judas pensou que seria melhor da sua maneira. Seria melhor do seu jeito. Não da maneira que o Senhor propunha. Não conforme aquilo que o Senhor falava. Por isso o traiu. Traiu porque não acolheu. Não acolheu a sua vontade. O seu projeto. Nós que hoje somos também. Seguidores do Senhor. Devemos ter bastante cuidado. Para na caminhada desta vida. Também não sermos traidores. Que grande tristeza. Que foi que Judas encontrou. Ao trair o Senhor. Encontrou a desilusão. Encontrou a frustração. A existência de Judas. Terminou. Em uma grande frustração. Em uma grande desilusão. Em uma grande desilusão. E é isto que acontece. Com cada pessoa. Que prefere viver a vida. Dando o seu jeitinho. Mas esquece. De acolher. De aceitar a vontade do Senhor. Termina numa grande frustração. Numa grande desilusão. E o Senhor. Não nos criou. Para a frustração. Não nos criou. Para a desilusão. Mas para a felicidade. É a felicidade. Nós encontramos. Quando nós fazemos. Aquilo que fez. Nossa Senhora. Aquilo que fez. A Virgem Maria. E foi que ela disse. Faça-se em mim. Faça-se em mim. Conforme a tua palavra. Conforme a vontade do Senhor. Quando recebeu. A visita. Do anjo. Faça-se em mim. Conforme. Aquilo que tu dizes. Conforme a tua palavra. Faça-se em mim. Conforme Deus quer. E assim. Nós seremos felizes. Quando. Permitirmos. Que aconteça. Na nossa vida. A vontade. Do Senhor. Quando pararmos. Para. O acolher. E viver. De fato. Unidos a ele. Viver. A nossa fé cristã. Nós. Não podemos. Ter medo. De mostrar. Que somos cristãos. De mostrar. Que pertencemos. Ao Senhor. Às vezes. Nós gostamos. De. Mostrar. Tantas coisas. De aparentar. Tantas coisas. E esquecemos. De mostrar. O nosso ser. Cristão. Quem gosta. De um determinado. Tipo. De. Música. Gosta. De. Mostrar. Quem gosta. De uma determinada. Manifestação. Cultural. Quem gosta. De determinado. time. De futebol. De futebol. Gosta. De mostrar. Aquele time. Que tosse. Mesmo que passe a vida toda. Sofrendo. Mas. Gosta. De mostrar. E assim. Sempre gostamos. De mostrar. Aquelas coisas. Que nós. Cultivamos. Aquilo que. Que nos atrai. E. A primeira. Realidade. Que nós devemos. Mostrar. Na nossa vida. Com toda. Vontade. É aquilo. Que nós somos. Somos. Cristãos. Pertencemos. Ao Senhor. Esta. É a nossa. Primeira. Identidade. Antes. De ser. Um torcedor. De tal time. É. Um cristão. Antes. De ser. Alguém. Que vai exercer. Determinada. Profissão. É. Um cristão. Antes. De ser. Um. Apreciador. De forró. É. Um cristão. Antes. De gostar. De dançar. É. Um cristão. Que aí está. Antes. De qualquer coisa. Que se faz. Na vida. Sempre. Antes. Deve estar. O nosso ser cristão. Devemos. Mostrar. Que somos. Cristãos. Pertencemos. Ao Senhor. O Senhor. Esta é. A nossa. Identidade. E é. Tão. Bonito. Quando. Nós. Cultivamos. Isto. Dentro. De nós. Damos. Internamente. O nosso. Sim. A ele. E. Isto. Chega. A ser. Manifestado. Pelas. Nossas. Ações. Externas. Pela. Nosso. Exterior. A nossa. Maneira. De falar. A nossa. Maneira. De vestir. A nossa. Maneira. De se comportar. Tudo isso. Mostra. Aquilo. Que nós somos. Cristãos. Nossa. Maneira. De vestir. A nossa. Maneira. De. Conforme. A vontade. Do Senhor. A maneira. Como. Nos. Se comportamos. Diversos. Ambientes. Deve ser. Como. Um. Seguidor. De. Nosso. Deve. Se comportar. E isto. Nos. Gestos. Exteriores. Jamais. Envergonhar. Do. Senhor. Nas. Coisas. Mais. Simples. Da. Da. Departida. Tem algo. Que eu sei. Já faz. Acredito. 20 anos. Eu. Recordo. Quando. Eu. Estudava. Na. Urca. No. Crato. Em 2005. Já faz. Já faz. Quase. 20 anos. Quando. A gente. Ia. Para. A faculdade. De. De. Únibus. O ônibus. Superlotado. Não sei. Se os ônibus. Dos universitários. Hoje. Ainda. Andam superlotados. Mas. Na minha época. Se a gente. Tirasse. Um pé. Não conseguia. Botar. De volta. Porque. Era superlotado. Mas. Tinha. Uma cena. Bem. Bonita. Quando. A gente. Passava. Em frente. A catedral. Crato. A gente. Ia. Do. Juazeiro. Para. A urca. No. Crato. Sempre. Passava. Muitos. Estudantes. Quando. Viam. A catedral. Faziam. O sinal. Da cruz. Todo mundo. Naquela. Maior. Algazarra. Mas. Passava. Em frente. A catedral. Via. Que era. A catedral. Que era a igreja. Fazia. O sinal da cruz. Às vezes. Até. De uma maneira. Automática. Mas. Eu sempre. Achava. Muito bonito. Por quê? Porque. Era alguém. Que. Se lembrava. De Deus. Se lembrava. Da sua fé. Ou seja. Mesmo. Em meio. A tudo aquilo. Que o mundo. Oferece. Em meio. As coisas. Boas. Também. Em meio. As coisas. Ruins. Que acontece. Se lembra. Da sua. Identidade. Eu sou. Um cristão. E onde. Quer. Que eu. Esteja. Não posso. Jamais. Esquecer. A minha. Identidade. Sou. Um. Amigo. Do senhor. Sou. Cristão. Devo. Fazer. A sua. Vontade. Devo. Viver. Correspondendo. A sua. Vontade. É. Isso. Que. Nós. Estaremos. Fazendo. Aquilo. Que. Na semana. Santa. Olhamos. Para. A figura. De Judas. Com tanta. Repulsa. Em alguns lugares. Se fazem até. Caricaturas. De Judas. Para. Ser espancado. Olhamos. Com tanta. Repulsa. Devemos. Ter cuidado. Porque. Hoje. Judas. Pode. Estar. Notícias. A nossa. Deve. A nossa. Deve. De acordo. Com. A dele. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança Na bondade infinita do Senhor Coloquemos diante dele Os nossos pedidos Para que a igreja celebre Com dignidade e com coração Orante e reflexivo O mistério da cruz do Senhor Para que colhamos na vida Cotidiana os frutos De nossa oração Nós os pedimos Para que pela graça do Espírito Se afaste de nós Toda tentação de negar E trair Jesus Presente nos simples e humildes Nós os pedimos Para que os ministros Ordenados e os leigos Sejam iluminados pelo Divino Espírito Nas diversas pregações Reflexões e meditações Propostas Ao povo de Deus Durante esta semana Nós os pedimos Senhor Escutai a nossa prece Ó Deus Que cada jovem Ao ser perseguido Por causa da justiça Perceba a vossa companhia Dando-os A humildade necessária Para que desça sobre eles O vosso amor E a força Para serem corajosos Discípulos missionários Nós os pedimos Senhor Escutai a nossa prece A Deus de bondade Acolheste os nossos pedidos Cheio de confiança Colocamos diante de vós Por teu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai O Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade e são amor Dirigei os passos meus E vós espero, ó Senhor Ele guia o bom caminho Quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Viverei com o Senhor Ele é o meu sustento Eu confio mesmo quando Minha dor não mais aguento Tem valor aos olhos seus Meu sofrer e meu morrer Libertai o vosso servo E fazei-o reviver Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Considerai, ó Deus, com bondade As oferendas da vossa família Se podemos agora Se podemos agora Participar Dos vossos dons sagrados Fazer-nos chegar também A sua plenitude Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade É justo e necessário O nosso dever e salvação Dá-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Pela penitência da quaresma Corrigir nossos vícios Elevar nossos sentimentos Fortificar nosso espírito fraterno E nos garantir Uma eterna recompensa Por Cristo Senhor nosso Por ele os anjos celebram Vossa grandeza E os santos proclamam Vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Oh, santa, 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 santo, santo, santa Aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vai, sois santo. Fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, vindo que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magnus Henrique, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo. Dê-nos a paz, Dê-nos a paz, Dê-nos a vossa paz, Dê-nos a paz. Deus não quis poupar Seu próprio Filho, Mas o entregou por todos nós. Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada, Mas dizem uma palavra E serei salvo. Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz o que anda além do Senhor E segue o caminho que Deus lhe indicou Terá recompensa no reino do céu Porque muito amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem se alegra em servir o irmão Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou Verá maravilhas de Deus o Senhor Porque muito amor Feliz o homem que ama o Senhor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem confia no reino do Senhor Feliz quem confia na força do bem Seguindo os caminhos da paz e o perdão Será acolhendo os caminhos da paz e o perdão Será acolhido nos braços do Pai Porque muito amor Feliz quem confia no reino do Senhor Feliz quem confia no reino do Senhor Feliz quem confia no reino do Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem confia no reino do Senhor Feliz quem confia no reino do Senhor Feliz quem confia no reino do Senhor E segue o caminho que Deus lhe indicou Terá recompensa no reino do céu Porque muito amor Feliz o homem que ama o Senhor E segue seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento O seu coração é repleto de amor Minha alma, presença e paz profunda Inigualável comunhão Meu tudo, meu mestre Te dás a mim, tão pobre, incomparável gratidão O que fazer, oh Senhor, se não amar-te E da minha fraqueza Me dar inteiro E ser pra sempre um servo teu Só tua voz, só o teu amor, só o teu amor O que fazer, oh Senhor, se não amar-te? Perdidamente sem reserva E na minha fraqueza Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor, me sacia Doce e chama Doce e chama Ardente Ardente Que consome tudo Que tenho e sou Em seu infinito amor Em seu infinito amor Amém Amém Minha quarta-feira Teremos a procissão do encontro Com as imagens de Nossa Senhora das Dores E o Senhor dos Passos A imagem do Senhor dos Passos Conduzida pelos homens Sairá do conjunto Mãe Gilza A residência do Senhor Ademar E a imagem de Nossa Senhora das Dores Sairá da Rua Prefeito Antônio Lima A residência A Senhora Eliane Ferreira Conduzida pelas mulheres Até aqui A Igreja Matriz Onde teremos o encontro Das duas imagens E na quinta-feira Começam Aqueles três dias Que nós Dizemos que são os dias Centrais para Nós celebrarmos Quinta-feira Santa Sexta-feira Santa E O sábado Até chegar no Domingo de Páscoa Todos nós Como Bons cristãos Que devemos nos esforçar para si Devemos participar Tanto esses dias Não são dias para Descanso Nem para ir para festinha Nem para Diversão Nem para Para lazer É dia para vir para a Igreja Rezar Então na quinta-feira Então na quinta-feira Nós teremos Às 19h A Missa Da Ceia do Senhor Com o rito do Lava Pés E após a Santa Missa A Adoração Ao Santíssimo Sacramento Até a meia-noite Os grupos Pastorais Já escalados Em cada momento Em cada momento Às 20h da tarde A celebração Da paixão E morte Do Senhor Às 19h A cerimônia Do descimento De Cristo da Cruz E a procissão Do Senhor morto E no sábado Às 20h A solene Vigília Pascal Então todos nós Temos que participar Com muito fervor Com muita piedade Desses dias E vocês Não são Dispensados De Participar Não é porque Participou Hoje Da Santa Missa A Missa dos Jovens Que já cumpriram O preceito De participar Da Semana Santa Não Todos são Convocados Não por mim Mas por Nosso Senhor Para participar De cada momento De cada celebração Vivendo assim A nossa fé Só Não venham Se quiserem ser Como Judas Quem quiser ser Como Judas Trair o Senhor Então Não precisa Vim Mas se quisermos Ser de fato Bons cristãos Devemos celebrar A nossa A nossa fé Viver de fato A centralidade Da nossa fé Junto Ao Senhor Celebrando A sua paixão A sua morte E ressurreição Então agora Antes da gente Terminar a Santa Missa Receber a benção final Gostaria só De saber de vocês Quem de vocês São Da Crisma Estão Se preparando Para a Crisma Primeiramente Fiquem em pé Todos Todos fiquem Em pé Não Todos vocês Fiquem em pé Toda a comunidade Toda a comunidade Fiquem em pé E agora Quem é da Crisma Quem está na Crisma Aí levanta O braço Para eu saber Ter uma ideia De quem São da Crisma Então eu tenho Então eu tenho uma coisa Para combinar Com vocês Que estão Da Crisma Se vocês Querem de verdade Receber Sacramento Da Crisma Devem Participar Da vida Na comunidade Porque Receber o Sacramento Da Crisma É isto É dizer Eu quero ser cristão De verdade Quero participar Da minha comunidade Da minha igreja Então todos vocês Devem Participar Da Santa Missa A cada domingo Já estou aqui Decorando a fisionomia De vocês E decoro rápido Para ver a presença De vocês em cada Missa Porque Se eu não ver A presença de vocês Na Missa Não tem como Receber o Sacramento Da Crisma Porque depois Vai ser uma Uma falsidade Vai ser apenas Uma brincadeira Então Já sei Exatamente Quem Quem é quem Aqueles que eu ver Participando da Santa Missa Aí Recebe O Sacramento Da Crisma Quem Quem não participar Da Santa Missa E vai fazer Outra coisa Então Não está de fato Querendo assumir Este compromisso De cristão De amizade Com nosso Senhor Então Cada domingo Quero ver Vocês Na Santa Missa E agora Nas celebrações Da Semana Santa Principalmente Amanhã Processão Dos Passos Do encontro Do Senhor dos Passos Com a sua mãe E quinta-feira Sexta-feira Santa Sábado Santo A Vigília Pascal E domingo A Missa Solene da Páscoa Às 19h Agora Peçamos a benção de Deus Peçamos a intercessão De Nossa Senhora Por todos nós Por todos vocês Para que Cresçam sempre Na amizade Com nosso Senhor Que é o que na vida Verdadeiramente Vale a pena Ave Maria Ave Maria Cheia de Graça De todos os perigos De todos os perigos A Virgem gloriosa Deus Que é a alegria Que é a alegria Da minha juventude Subo silenciosamente Com o coração alegre Cheio de Deus Cheio de temor Cheio de temor Pois sei onde o Senhor Me levará Ouvi a tua voz Por isso estou aqui Sentir Sentir o teu chamado Então me decidi E me lanço Me entrego Nos braços Do teu amor Pois nesse amor Quero permanecer O teu amor Me queima Sem me consumir Teu amor É um mar De águas Impetuaças E voltas E voltas E voltas Do teu amor Pois nesse amor Quero permanecer Teu amor Teu amor